Olha lá quem vem lá Direto do futuro, novidades vai trazer Olha lá o que será Que houve no passado e ninguém pode conhecer Olha lá quem vem lá Direto do futuro, novidades vai trazer Olha lá o que será Que houve no passado e ninguém pode conhecer Na máquina do tempo a gente pode percorrer O tempo sem sair do lugar